Não aceito a proposta que fizeste para mim Que o divórcio é a solução, pra nossas brigas ter um fim O casamento é coisa séria, não é simples passatempo Precisamos respeitar, o sagrado mandamento Se pretende ir embora, o divórcio não te dói Porque contra a lei de Deus, escrito ele deixou Viveremos separados, mas unidos pela lei Com o divórcio, meu amor, eu jamais consentirei Francamente não entendo, esta tua decisão Em meus braços tu jurastes, que era meu teu coração Mas a tua falsidade, destruiu nossa união Pra crescer tua vaidade, vai em busca de ilusão Ficarei de sentinela, assistindo teu fracasso Caindo devagarinho, passando de braço em braço Mas se um dia te cansares de sentir a solidão Pode vir que te darei a minha humilde proteção Mas se um dia te cansares de sentir a solidão Pode vir que te darei a minha humilde proteção Toda ma Caliça Toda ma Troando Toda ma vou te dari a minha humildeaine